Alguém sabe acender essa do meio? Vou botar uma olhada Acende a luz aí Não, vai queimar a vela, não roga Vai, 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 vai Ah não, tem que acender a do meio Parabéns pra você Nessa lata querida Muitas felicidades Cinco anos de vida Parabéns pra você Nessa lata querida Muitas felicidades Cinco anos de vida Vem, 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 vem A do meio, deixa A do meio, paga a do meio Paga a do meio Quem será? Quem será? Quem será? Se a piscina vai cantar Não pode ver Vai recorrer Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá pegando o forno Chega Atenção, assistente de Lucidia 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 Atenção, assistente de Lucidia